Tchau, tchau Jesus amado Oi gente Eu tô jogando Bolsonaro e o terror do PT A música de milhões do começo Gente, no começo eu fiquei traumatizada Tipo, a música de milhões Não acredito nisso Não acredito Até que Até que Meu Deus Odeio o TikTok Não gosto Não gosto Não gosto Não gosto do TikTok Não gosto do Kawai Também Que trava muito o celular Eu já baixei uma vez Kawai no meu celular O negócio tava me travando Mais que a peste O Bolsonaro Cadê você? É Bolsonaro Terror do PT Mas não tem Bolsonaro, né? Se tem como correr Eu vi que eu tava correndo, né? Se tem como correr É porque o bicho é rápido Eu assisti a... Na verdade eu sei que o bicho é rápido Porque eu assisti a CoVR Jogando esse jogo E eu peguei a ideia de jogar também E eu tô aqui Ó, 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 ó Sincão Cincão Como meu pai diz, né? Sim, cão Sim, paulada na cabeça Nossa, as portas são tão brancas Que chega a... A clarilhar aqui, olha Vocês ouviram? Vocês ouviram? Vocês ouviram? O Bolsonaro xingando Tá putinho Puxi, poti Pernade, pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau Gente, vocês viram, né? Eu peguei um... Eu virei de costa Peguei um centavo O bicho já tava atrás de mim É, Bolsonaro, Bolsonaro Ê, Bolsonaro Jesus amado Muito 2017 Meu Deus Comercial Então Continuando aqui Cadê o Sincão? Sincão Dessa vez Eu não vou me assustar Porque eu já tô esperando Sincão 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 Cinco pauladas na cabeça Sincão Fili... Fili... Filié... Filié... Sincão Ao PT 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 no rabo Vou passar daqui Vou passar daqui Filié... Canalhas 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 Vocês tão ouvindo, né? Ele falando Canalhas Canalhas Aonde? Onde? 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 Ai, meu Deus Tem barra Espistei Nossa, tá Um breu da peste aqui Canalhas 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 Mil vezes Lula Livre Star Prote... Pro... No Yes No Yes Ele Livre Vai Queima Tua Rosquinha Conde Tu Vem Entender Porra Tá pegando Que susto Essa foi de propósito Gente Eu vou parar pra aqui, não tá aguentando mais não Tchau